Você já parou para pensar na dificuldade de vários idosos para entrar e sair do transporte coletivo? Muitos têm dificuldade de girar a catraca quando entram pela porta dianteira. Não é fácil por conta da força física. A fila também os deixa em situação desconfortável. Pensando nisso, a Lei 10.100 de Autoria do Vereador José Francisco Martinez garante aos idosos acima dos 60 anos o direito de embarcar e desembarcar por qualquer uma das portas dos ônibus do município. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania.